De coração, irmão, quero te declarar a paz Que vem de Jesus, que vale muito, muito mais Mais do que ouro ou outro metal Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo E você agora e a sua família são os nossos convidados para termos um tempo especial na presença do nosso Deus Na presença da palavra dele que vai ser ministrada para você aqui Um tempo de Deus abençoar a nossa vida e falar ao nosso coração Quem sabe um tempo para você ser motivado, encorajado Para que Deus possa abençoar aí a sua caminhada, a sua vida E eu quero orar por você nessa hora, começar esse programa orando por você Pedindo a Deus que abençoe a sua vida de uma maneira muito especial Então que Deus possa trazer a sua mente, a sua fé Para nós juntarmos aqui agora e colocar diante dele aquilo que de repente tem deixado você desanimado, entristecido Tirando a alegria do teu coração, a paz da tua vida É com você que eu quero falar agora, é por você que eu quero orar agora E é o meu convite para você, onde quer que você esteja, se você puder nesse momento Fechar os seus olhos e se concentrar nessa oração que eu quero fazer por você Eu quero chegar ao trono do nosso Deus, junto com você, em fé A palavra de Deus diz que o véu foi rasgado Nós temos livre acesso e podemos com ousadia chegar na presença do Senhor É assim que eu gostaria de orar com você nesse momento Deus, em nome de Jesus Nós queremos orar e agradecer ao Senhor Pela oportunidade e pelo privilégio de podermos a Deus Estar vivendo, ó Deus, e tendo recursos para lutar Ainda que possamos achar, ó Deus, que os nossos recursos são poucos Ainda que possamos achar, ó Deus, que as nossas forças são poucas Mas a tua força, Senhor, e os teus recursos são inesgotáveis, Senhor E sabemos que o Senhor vai nos dando a cada dia a força que nós precisamos, Senhor Os recursos que nós precisamos Ó Deus, não permita que a nossa percepção venha, ó Deus, nos enganar Sim, às vezes não temos os recursos que nós queremos Mas temos aquilo que nós precisamos Às vezes, ó Deus, podemos achar que é pouco e que somos muito fracos, ó Deus Mas a tua graça vem chegando, ó Deus, de maneira que vem, ó Deus, cuidando da nossa necessidade Eu quero orar por aquele amigo que está me assistindo agora Que está passando por dificuldades, por necessidades, ó Deus Que está passando, ó Deus, por momentos de tribulação Seja na saúde, seja, ó Deus, no desemprego Seja, Senhor, em tantas outras áreas Seja elas emocionais, ó Deus, físicas, ó Deus Que o Senhor possa cuidar dele Que o Senhor possa abençoar a vida dele Que essa palavra possa chegar, ó Deus, encorajando, motivando ele, Senhor Em todo o tempo de sua vida Nós te louvamos, Pai E te agradecemos Em nome de Cristo Jesus Amém? E amém Que Deus te abençoe Amém? Estamos em outubro Mês da reforma protestante E realmente nós temos aí que repensar Celebrar essa data tão importante Dia 31 de outubro de 1517 Martim Lutero, monge alemão Afixou na porta da catedral de Wittenberg As suas 95 teses 95 teses que mudaram o conceito E a pensamento cristão naquela época E reverberaram até os dias de hoje Foram elas que deram origem às igrejas protestantes As igrejas protestantes nascem desse protesto de Lutero Num movimento que queria trazer de volta para a igreja Os princípios e os valores que haviam na igreja do primeiro século Que haviam na igreja bíblica Princípios esses que haviam se desvirtuado Que haviam se perdido na prática do cristianismo daquela época E Lutero faz 95 reivindicações Muitas reivindicações dessas foram aceitas Pela própria igreja católica no concílio de Trento Mais de 50 das 95 foram aceitas Foram incorporadas à prática da igreja católica Mas algumas outras não foram E de maneira que Lutero acabou sendo Excomungado da igreja católica Porque ele não fez uma igreja Ele fez uma proposta para a igreja Essa proposta não foi de toda sede Ele foi naquele momento excomungado E então ele continua exercendo a sua fé E aqueles que seguiram com ele Foram chamados de protestantes 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 porque protestaram contra o status quo No qual se encontrava a teologia da igreja católica Naquela época Que não é a teologia da igreja católica hoje Ela mudou em alguns segmentos Em algumas atitudes e comportamentos Mas ainda assim existem algumas diferenças Que não são maiores do que Cristo Jesus Que é aquilo que nós temos em comum Mas houve esse movimento E surgiu então as igrejas reformadas As igrejas protestantes E as igrejas reformadas tinham como alicerce A síntese do que foram as 95 teses E nós chamamos essa síntese de 5 solas Os 5 solas da reforma Sola gratia, sola fide, sola scriptura Solo Christos e soli del gloria E eu queria compartilhar rapidamente O que significa o primeiro sola gratia Somente a graça A graça de nosso Senhor Jesus Cristo É o único bem que nós temos Para que possamos alcançar o favor E a salvação No sacrifício de Cristo Jesus Sola fides A fide ou a fé em latim Ela significa que nós temos Como chave a fé Para acessar Para alcançar O benefício da graça Solo Christos Somente Cristo Ele é a única possibilidade O único caminho Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Não existe segundo o evangelho de João Nenhum outro intercessor legal Nenhum outro intermediador Entre o homem e Deus Se não Cristo Jesus Ou seja Entre o homem e Deus Não existe outro intercessor legal Se não Cristo Jesus Sola scriptura Sola scriptura Ela requer Ela traz de volta A autoridade Da sagrada escritura Da Bíblia Para a vida do cristão Nós entendemos Dentro da confissão protestante Que não há outra regra De fé e prática Para a vida do cristão Se não as sagradas escrituras E por fim Solideu glória Somente glória A Deus Não podemos dar glória A ninguém A não ser Ao nosso Deus O único digno De toda honra E de toda glória É o nosso Senhor Então Solideu glória É esse Último ponto E nós devemos viver Para a glória de Deus Querido A sua vida Tem que ser Para a glória De Deus Isso é Reforma protestante Isso é ser Reformado Ter a graça A fé Cristo A escritura E glória Somente a Deus Como centro Do exercício Da sua fé Amém Que Deus te abençoe Precisamos de uma nova reforma Nos dias de hoje Precisamos trazer isso aqui De volta Para a nossa Prática cristã E eu quero compartilhar Com você Uma canção linda Que nós cantamos No último domingo Na igreja Presbiteriana Central Uma canção antiga Glória ao autor Da minha fé Um pouquinho De tudo isso aqui Nessa canção Tão bonita Que Deus abençoe você Assista essa canção O Pai é O Pai é Queria tanto ver, o meu Senhor descer, vindo me encontrar, eu posso até imaginar, a refugente glória, do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens, no mais puro azul, onde nem sul, nem norte, existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, é ele fim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao alto da minha fé. Glória, glória ao alto da minha fé. Oh pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever, amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim, podemos dar as mãos. Hoje temos todos um, somente um, um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus. Que foi morto sim, naquela cruz. Voltará, voltará, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao alto da minha fé. Glória, glória ao alto da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, 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 Glória ao A minha história você já conhece. Aprendi inglês aqui na Wizard e hoje participo de outras histórias. As próximas já vão começar. Olha só, Pedro, sempre ouvindo música e treinando a pronúncia. E a Débora, que a cada dia melhora o nível do inglês e do currículo também. Já a Tati ama assistir suas séries favoritas sem legenda. Conheça nossas histórias em wearewizard.com.br Wizard, todos por uma nação bilingue. A paz de Cristo é especial. A Graça e a Paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Novo Frigurgo. E agora é o tempo para a gente poder refletir, pensar na palavra do nosso Deus. E agora é um tempo de você ser abençoado pela Escritura. Um dos pontos aqui da Reforma, ela é a única regra de fé e de prática da nossa vida. E eu quero compartilhar com você hoje aqui uma palavra que tem a ver sobre Reforma. que tem a ver com a essência da Reforma. Ontem eu compartilhei um estudo na Igreja Presbiteriana Central. E esse estudo vai estar disponibilizado no nosso canal no YouTube. Eu falei sobre as Reformas antes da Reforma. Eu peguei a primeira Reforma que Deus começa na vida do homem, lá em Gênesis 3.15. E vem passando por todo o Antigo Testamento, época de Jesus, pós-Jesus, até chegar à Reforma Protestante. Várias Reformas que foram feitas no povo de Deus. Reforma é uma ideia, é um propósito que Deus tem na vida do homem. A Reforma é uma coisa que está intrínseca na nossa natureza. Por isso que nós somos, de uma certa maneira, reformadores. Nós estamos sempre reformando a nossa sociedade, os nossos conceitos. Mas precisamos realmente sermos reformados pela Palavra de Deus. E o Salmo 126 é um Salmo que tem uma proposta muito interessante de Reforma. Acompanhe comigo a leitura desse Salmo. Salmo 126 Essa palavra é uma palavra muito forte ao nosso coração. E a ideia de Reforma está clara e explícita aqui no texto. A palavra que nós podemos traduzir como Reforma aqui é a palavra restaura. Restaurar e reformar tem o mesmo sentido. E a ideia de restauração aparece aqui duas vezes nesse Salmo. Uma no início, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, no verso 1. E depois no verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. É interessante que o salmista trabalha duas perspectivas da restauração. Perceba que no primeiro versículo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ele trabalha essa ideia em uma ideia de passado. Quando o Senhor restaurou. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E no verso 4, ele trabalha ela numa perspectiva de futuro. Restaura, Senhor, a nossa sorte, assim como as torrentes do negueb. Deixa eu te explicar o contexto desse Salmo. Esse é um Salmo de quem está saindo do exílio. O exílio babilônico, que durou 70 anos. Foi quando Israel foi levado cativeiro para a Babilônia, por Nabucodonosor. E permaneceu lá escravo por 70 anos. E então, quando se cumpriu o tempo das profecias feitas por Jeremias, Daniel estava lá nessa saída do cativeiro. E então, todo Israel volta para Jerusalém. Na verdade, não foi todo Israel que foi levado cativeiro para o cativeiro. Foi apenas a parte sul de Israel que era Judá, o povo de Jerusalém. Quando eles foram levados para o cativeiro, Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul, foi totalmente destruída. O templo foi muito danificado. As muralhas da cidade foram derrubadas. E o povo ficou ali à mercê da sua própria sorte. E foram levados para o cativeiro. O Reino do Norte ficou. Foi nesse tempo que eles se separaram, criando o Reino do Sul, com a capital em Jerusalém, e o Reino do Norte, com a capital em Samaria. Depois que o povo volta, eles não mais se misturam. E aí surge essa tensão entre judeus e samaritanos. Porque para os judeus, os samaritanos deixaram de ser parte de Israel. Então você vê essa celeuma toda na época de Jesus. Ela se dá aí, na volta do cativeiro babilônico. Isso é um estudo para um outro momento. Então, quando eles saem, eles ficam muito felizes. Então eles se alegram, eles dizem, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. A restauração da sorte foi quando eles foram postos em liberdade. Então eles saíram da Babilônia, que já não era mais a Babilônia, já era o cativeiro da Assíria. Porque no meio desse cativeiro, a Babilônia caiu para a Assíria e para a Pérsia. Então, na verdade, era o cativeiro persa. Eles saem desse cativeiro e voltam para casa. E eles dizem, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Todo mundo dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós mesmos podemos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. O Senhor restaurou. O Senhor reformou a condição deles de escravos para livres. Entretanto, essa alegria deles de estarem livres se desfez quando eles chegaram em casa. Quando eles chegam em casa, eles não encontram a bela cidade que eles tinham deixado. Quando eles voltam para casa, eles não encontram o seu templo arrumado, os seus muros levantados. Estavam tudo destruídos. Estavam tudo derrubados. Estavam tudo em chamas, em cinzas. Às vezes, você fica feliz por uma conquista, mas no passo seguinte, você já encontra uma grande dificuldade. A alegria de ser colocada em liberdade foi grande. Todas as nações diziam, olha, Deus fez grandes coisas por eles. Mas, de repente, essa alegria, ela é fragmentada por uma tristeza que se achega diante deles. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro deles durou 70 anos, mas a alegria vem com a manhã da aurora da liberdade. Mas a gente sabe que, da mesma maneira que uma noite não dura para sempre, o dia também não dura. Depois da alegria que se pôs no lugar da tristeza, novamente veio a tristeza sobre Israel. E assim é a nossa vida. Você está feliz hoje, amanhã você está em um momento de dificuldade, depois você fica feliz, depois você fica com dificuldade. É a ideia de reforma. O Senhor vai sempre reformando a nossa vida. O Senhor vai sempre reformando a nossa história. De repente, uma forma de dizer para você que o sucesso da sua vida não está na sua mão. O sucesso da sua caminhada não está na sua habilidade, na sua capacidade, na sua riqueza, no seu conhecimento. A tua sorte, querido, está nas mãos do Senhor. O teu sucesso está nas mãos dele. E então, o povo chega em Jerusalém e vê tudo destruído. E agora a oração é a mesma, feita no verso 1. Restaura o Senhor a nossa sorte. Eles queriam ser colocados na liberdade, agora eles querem ter a sorte de ter uma cidade restaurada. E agora é interessante que a oração vem de uma maneira muito interessante. Restaura o Senhor a nossa sorte como as torrentes do Negev. As torrentes do Negev eram rios caudalosos que desciam no meio da sequidão, vindo de outros lugares. Ou seja, era algo inesperado, que vinha num momento de grande desespero, por causa da seca. Mas é interessante que essas torrentes que vinham dos lugares altos, que eram círculos vizinhos de Jerusalém e de Israel, elas vinham num momento em que não chovia em Jerusalém, que não chovia em Israel. Mas a cheia dos rios e dos lugares de outros, da circunvizinhança de outros lugares, elas transbordavam os rios nesses outros lugares e os rios vinham descendo, porque Israel fica em uma grande fenda. E elas vinham descendo por lá. Ainda que não chovesse em Israel, as águas dos outros lugares onde choveu chegavam lá. E essas torrentes vinham de maneira, na concepção deles, milagrosa, inesperada. E eles diziam o seguinte, Senhor, para reconstruir esses muros, só um milagre. Para reconstruir a nossa cidade, só um milagre. Nós estamos livres, mas estamos destruídos. Talvez você se sinta assim hoje, livre, mas destruído. Talvez você tenha chegado em algum lugar muito bom na sua vida. Mas você chegou lá e está tudo quebrado. Você está cansado, sobrecarregado. Então é nesse momento que Deus levanta Esdras e Neemias. Você pode ler esses dois livros maravilhosos na Bíblia. Neemias em 50 dias propõe a reconstrução do muro. Pouca gente acredita. Os seus vizinhos e inimigos dizem, você nunca vai conseguir levantar isso aí em 50 dias. Mas Neemias consegue. Neemias anima o povo. O povo é imbuído de uma força. Eles são revestidos de um vigor extraordinário que é dado pelo próprio Deus. E em 50 dias eles reconstroem o muro. Eles acertam o templo. E a vida daquele povo volta ao normal. Sabe? É o Senhor quem faz as reformas da nossa vida. Ele restaurou a sorte deles quando eles foram postos em liberdade. E agora, Ele restaurou a sorte deles quando reconstruiu o templo e a cidade. Vieram outras lutas depois? Vieram. Vieram outros problemas? Vieram. Vieram outras reformas? Vieram. Querido, com isso eu quero dizer para você nessa hora. O cair é do homem. Mas o levantar é de Deus. Deixa Deus levantar a sua vida. Deixa Deus reconstruir a sua casa. O Salmo seguinte, o Salmo 127, diz assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalha aquele que a edifica. Então, é importante você trabalhar, mas lembre-se de uma coisa. O construtor da sua obra, o construtor da sua vida tem que ser o Senhor. Se não for Ele, quem estiver construindo a sua vida, em vão, você trabalhará. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que Ele seja o construtor da sua vida. Que Ele seja o reformador da sua vida. Deixe Ele reformar você com a graça dEle, com a fé dEle, com a palavra dEle, com o Filho dEle. Deixe Ele reformar você, para que você possa dar glórias somente a Ele. Que Deus abençoe você. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz. Que vem de Jesus e vale muito, muito mais. Mais do que ouro ou outro metal. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.